E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Rima, cê toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Ô, meu cabelo, tô tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo, esse eu confundo, as minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque, pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat, o Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha, gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas eu não é capaz, pois enquanto cê tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Eu não sei a bateria, sabe que agora, mano, cê reparou que o CH tentou dar o gás, mudou pra bateria, o gasolina, mas... Gê, a bateria riu. Aê, a bateria demissira. Ah, não, ah, não, ah, não. Aê, a bateria demissira. Aê, a resposta foi. Aê, freta atenção na nossa resposta, rapaziada. É pra matar ou pra morrer? É morrer ou pra matar? É morrer ou pra matar? É matar ou pra morrer? É matar ou pra morrer? É morrer ou pra matar? Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada E me julgar, se é falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Pode crer, não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado E tá conseguindo, em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar Sem chorar, se é h já vem aqui parar de exterminar Suave, mano E mais simples do que pude, com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de artifício e de um otário Então, não é sobre salário Você é melhor do que ninguém, sabe que eu tampei pra caralho Então, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escoto, eu sou pior que o Reptame Então, melhor você não gostar de uma história diferente Eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho, foda e difícil a realizar Fraco, então é melhor te dizer Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você Ou não Isso aqui não é prata em comparação Já que em quesito pro Style 90 sempre vai pro chão Eu não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém Não pode par Se alimentando do medo que existe no meu olho Então, continua caçando o medo Você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui ó Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura Guitar hip Hip Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura Guitar Cê sabe de medo, não esplana Não roda o globo, hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita Se é pra tirar o globo, eu sou flash de soco de massa infinita Melhor não se adaptar Nessa corrida, não venta, sabe que não é gostar Mas sabe que ser um arrombado, sou tipo eu Não importa a aposta, eu sempre acento o taco Não tem nada o que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Crise cair, eu que pilante, cê piou pra estatística Ah, é só mais um Não importa, mano, eu não sou abelha Que ataca o forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que uma venta é fraca e é sem reação Eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Ah, não tô zangado Eu me feliz por poder representar os lados Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Grande, tipo, muito grande XXL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova, um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo, é três corcovas? É dentro de rima Eu quero falar isso, é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano? Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou sua testa Ele é o meu amor Ah, tá acabando a energia, raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com LED Então, esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima de flow Tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Dudu acerta Uma e não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Você não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é um notário os big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra Que tomou do Big Mike Né tu? Mas sabe quem é uma cuzão? Assustado com preço Milk Shake na promoção Esse é o calor É um tristinho Faço a rima né snob Tava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz um freestyle E não te aflige Você odeia o Bob Seu time é Mac ou Burger King Olha pra câmera e dá tchau Tchau Árvore de mangue Você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá Otávio que quer falar Mas não conhece seu país e quer baquejar É, essa é a visão Só que na África eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de palatota Eu vejo aculturação, que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no Norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles pra você Separa a rap Não, você não vence essa copa Falou de França, mano Eu, Roba Só cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução a gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então o PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa ferveu Ainda se custou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e gude Fechou Falam, passa, vibes Menor, passa, fine Eu te passo, fine Ou você não está Fale, se você está Sou, sou Saber que o Dudu não Recuperou Se perdeu no flow Na lírica, na métrica Tudo fazendo rima É um show Bora até chamar de gol Não sou nem mais Meninos da vila Saber que o Dudu faz É um freestyle Eu te chamo a minha quadrilha Mas não é minha família As melhores batalhas aqui no canal No nosso olhar aqui, rapaziada Eu tamo junto Deixa o like Eu te chamo da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se for isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que o churume Mano E isso não se esqueça Dudu É tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça Corre, ouça Corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você me ver na batalha É melhor nem buscar Pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me ver na batalha É como proceder Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis